Música É isso, momento de celebração, de expansão. Então, Randara chegou a gente, Shopping Parangaba, com a presença da querida Carol Nakamura, garota propaganda da marca. Lúcio, hoje só alegria. Pois é, Mariana, que bom, né? A gente está inaugurando aqui no Shopping Parangaba a primeira franquia da Randara. É uma nova estratégia, nosso projeto de expansão agora é através de franquia. E nesse projeto novo a gente pretende ter uma expansão muito rápida e poder atingir todo o Brasil. A gente observa que a marca sempre teve uma relação muito positiva com as revendedoras. Eu conversei com algumas na prévia que a gente fez da coleção. É a empolgação, o amor que todo mundo tem à marca. Mas me falou coisa, a franquia vai manter as mesmas peças, a mesma padronização Randara, Lúcio? Sim, com certeza. A franquia vem ocupar um espaço de shopping, que cliente de shopping normalmente é um cliente ativo, gosta de frequentar o shopping, quer ter uma experiência com a marca, com o espaço físico da marca. E por isso nós trouxemos essas lojas. Nós já temos outras lojas de varejo e agora estamos nesse formato de franquia. Inclusive agora para maio e junho nós vamos ter uma ideia nova, uns novos lançamentos, que é unir o virtual com o físico. Ou seja, a pessoa poder ver a roupa da Randara, ver o que ela quer, gostar do modelo, reservar e ir até a loja dela e já chegar lá e aquela peça já está lá esperando por ela. Se ela quiser também vai poder receber em casa. Mas nós vamos privilegiar muito espaço, porque é um contato, é um momento, é uma experiência que o consumidor vive com a marca. Isso é muito importante. E é impossível a gente falar da Randara e não falar do jeans, né? Vocês conseguem na lavagem, na hora de vestir, a peça, o caimento, a moda plus size, que agora estão nas lojas. Muita novidade para o semestre, Lúcio. A gente só tem a parabenizar e está acompanhando, tá? Está pertinho da marca, agradecendo também a marca que está me vestindo, gente. E olha, por favor, Hudson, depois você faz um take aqui no meu visual. Estou toda Randara, tá? E a gente brinda esse sucesso com muita alegria. Parabéns. Muito obrigado, sucesso a você também, ao seu programa. Muito, muito obrigado. A nova coleção Inverno Randara, asas de borboletas, traz todo o charme e elegância para a mulher que sabe se vestir. Umas cores predominantes dessa estação são maçala, mostarda, preto e branco, além do verde. Na área do jeans, as calças de cintura alta são indispensáveis no armário. Como essa da nossa querida Carol Nakamura, esteve em Fortaleza linda com essa combinação de calças jeans, cintura alta e uma blusa branca. Um look básico, mas que não perdeu o ar de sofisticação. É isso, celebrando moda, moda Randara, Carol Nakamura, garota propaganda da marca, que tem um carinho super especial por Fortaleza, pela marca e hoje em clima de nova coleção, inauguração, é isso, Carol? É isso aí, muito feliz estar mais uma vez aqui em Fortaleza. Finalmente vou conhecer alguma coisa hoje, mais tarde. Disseram que era surpresa, talvez um restaurante, ficar mais apaixonada ainda. E a nova coleção tá incrível, hoje eu fiz o catálogo sensacional. Acho que cada ano só melhora. O que é que você achou da loja, o que é que você achou da nova coleção, das cores? Você gosta geralmente da coleção inverno, né? Mas com manguinha, o que é que você achou? Gosto bastante, gosto muito da coleção verão, gosto muito da inverno, acho que a coleção tá linda. O jeans vem com novidade, ele tá, como eu disse pro Lúcio, ele tá anatômico, ele tá, você coloca, ele tá moldando seu corpo, tá bem legal. Essa loja tá linda, incrível, tô muito feliz pelo sucesso. Randara tá de parabéns. Essa é uma marca que nós não temos nem o que discutir, já é uma marca conhecidíssima, já existe há 20 anos no mercado, então nós temos toda uma expectativa de bons resultados, no sentido, vamos dizer assim, de tanto atrair o cliente pela própria marca, como também permanecer e fidelizar esse cliente pelo nosso atendimento. Essa é a primeira franquia, nós vamos dar todo, vamos dizer assim, todo o esforço nosso e trabalhar realmente com afinco, pra tentar trabalhar, melhorar realmente a marca e melhorar os resultados também pra gente, né? Bem, Mariana, o endereço aqui, é Shopping Parangaba, segundo piso em frente a Centauro. É isso, super beijo, espero que vocês tenham gostado do nosso espaço VIP hoje. Lembrando que você tem um encontro marcado comigo toda terça-feira, às 21h30, aos sábados, 10h40, a nossa super reprise aqui na sua TV Diário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí